Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? Eu sou Jardinário e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo de volta The Forest, mano. Vocês pedem muito The Forest, então a gente trouxe de volta, tá? Eu, Ted Snow, Maureka e GR, mano. A gente vai começar de novo aqui, mas porém de uma forma diferente, beleza? Assista o vídeo até o final, tu vai entender. Mas deixa aquele likezão pesado aí, mano, aquele joinha gordo. E se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? Beleza. Tu no avião comigo? Sim, sim, já apertei, já apertei logo de bicho e logo pra poder... É, eu já nasci, já nasci. Que merda, hein? Eita, mano, eita, mano. Aqui, aqui, ó, os remédinhos. Deixa eu pegar uns remédinhos aqui, mano. Sai da frente aí. Olha, doidão. Eu não espeço fazer maldade com ninguém. Ui! Eu já desci aqui voado, mano. Vambora, vamos pegar os paninhos aqui que você sabe como é que funciona depois, né? Quando eu pego os paninhos, você sabe como é que funciona, né? Não. Eita. Bom dia. Exatamente 8 e 15 da manhã. O dia nem começou, mano. Mas eu já fui derrotar já umas seis vezes. Que inscreva. Ô, louco, meu. Que isso, mano? Passarinho. Como é que o passarinho vem na sua mão? Não sei. A gente tem que matar os animais. A gente tem que matar os animais pra poder sobreviver, mano. Esse personagem seu é novo, tá, Ted? Esse aí eu nunca vi, não. Onde que vamos fazer a nossa base, mano? Olha lá. Me segue aqui nesse lugar bonito. Bonito. Peguei tudo nas malas, os paninhos pra limpar a bunda, tudo, tudo, tudo. Esse cara é doido. Peguei os paninhos, peguei peninha, peguei peninha, tá ligado? Vamos lá. Pegar uns gravetinhos aqui agora aqui, ó. Aqui, ó. Pegar esses gravetinhos aqui. Pega os gravetinhos, pega os gravetinhos aí. Valeu aí, mano. Sempre esses gravetinhos. Aqui, ó. Pegar os gravetinhos aqui, esses gravetinhos que você já sabe pra que serve, né? É, ué. Tem mais mala perdida aqui, ó. Tem mais mala perdida aqui. Vai ter um telefone aqui, mano. Será que vai dar pra gente fazer se a gente achar um telefone? O que? Jogar Free Fire. Você é retardado por acaso? Ó, achei uma panelinha pra gente assar um frango. É mesmo, ué? Agora eu te pergunto, essa perda desse avião caiu e fiquei dormindo quanto tempo? Eu sei. Porque eu tô vendo aqui um monte de cabaninha, fogueiro, pessoal com panela. Então, tipo, eles tão aqui na floresta aqui há tempos, né? É mesmo, mesmo. Os pessoal que viraram papacu. Isso aí dá um título de um vídeo, hein? O que que aconteceu com os passageiros antes de a gente começar a jogar? Cala a boca! Sabe aqueles cânion que tá naquela casa? Hum. A casa não, as cavernas. É eles, pô. Os bichos comem aquilo lá. Ah, tá. E os pessoal que tava aqui viraram o que? Eu sei. Os bichos pegam e levam lá, tá ligado? Mas os bichos mesmo, é as crianças. Entendi. Crianças de onde? Aqui caiu do avião. Por isso o avião caiu. Ele tenta pegar alguma criança e fazer experimento. Que nem o nosso filho. Que nem o nosso filho. Pegaram e fazer experimento. Nosso filho não! Nosso filho não! Porque não tem nada contigo, mano. Eu não assumo esse B.O. O cheirinho do peixe vai ficar ruim depois, mas não, mano. Rapaz, vai. Só o baiacu. Imagina. Jogar isso aí dentro da sunga. Jogar dentro da sunga e ficar com esse cheirinho aí dentro da sunga. Só o baiacu, rapaz. Só o baiacu. Cadê? Vamos logo pegar esse negócio aqui, mano. A gente tem que pegar umas tartarugas também. Porque ele já tá começando a dar sede já, mano. É claro. Vamos aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Bota uns marshmallows aqui, ó. Marshmallow? Marshmallow não é que é o DJ? Marshmallow DJ, DJ. Ô TJ, você sabia que tem uma besta? Um arco e flecha mesmo? Rapaz, isso aí a gente já sabia, né? Essa piada aqui não. Sabia? Sabia também, maureca. Mas eu desconfiavo. Bandeira! Bora, vamos embora, vamos embora. Vamos trabalhar, Ted. Não é pra você ficar aí olhando, não, mano. Sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Eu tô construindo uma jangada ali. Não, mas a gente tem que construir nossa casa. Papacu vem de noite, mano. Pra pegar nós. Aí, maureca. A gente tá lembrando não da primeira noite que a gente veio aqui pra essa ilha aqui. O que os papacu fizeram. Tá lembrando não, né, parceiro? Tá lembrando não, né? Sabe não, né? Sabia não. Fiquei paradinho. Fiquei paradinho pra fazer. Isso, isso, garotinho. Bate aí. Eita! Trovejou. Ei, 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 ei. É égua, é égua. Nossa. Aí, ó. Viu? Olha, rapaziada, alguém tem uma corda aí. Viu lá, né? É pra cá. Sai daí, Tud. Ficou olhando aí, não, velho. Sai, miséria. Não bate pra lá, não, miserável. E aí, ó. Você vai buscar, você vai buscar isso aqui? Sai daqui, seu cachorro. Você já fez a jangada já? Aham, falta só uma corda, só, pô. Falta só corda? É, uma só. Valeu, pô. Valeu. Vem com essa não, pede mais não, parceiro. Nós estamos numa ilha secreta aqui. Vem cá. Fica pedindo minhas coisas, mano. Já quer ir lá? Já quer ir lá? Já, já, já. A gente já tirou nossa dúvida já, mano. Esse lugar ali é novo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E aí, Ted? Ela vai te tomar no cu, rapaz. Pera aí, ó, Ted. Calma aí, pô. Pera o cara ali, pô. Rapaz, esse personagem do Ted é feio, mano. Olha isso aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Que luz, cara, a carinha dele é de funhão, né? De funhão. Olha o seu aí, só o bigodinho, mano. O seu só o bigodinho. Vambora, vambora. Vamos explorar isso aqui. Quero ver o papacu vir aqui, ó. Olha isso aqui. Olha ali embaixo ali, o barco. Acho que era o dinossauro, mano. Acho que eu tô levando uma barra de papacu aí, velho. Tem nada aqui, mano. Tem nada aqui. Rapaz, se tu souber nadar igual a com a minha, que a gente já tá aqui do outro lado. É, aqui não tem nada, só uma ideiazinha. Nossa, eu tomei um susto, velho. Uma hora que ali em cima eu pensei que era um papacu. Não tem nada aqui, mano. Aqui a gente... Vamos naquele barco ali no meio do mar. É bom a gente mergulhar em volta. Vamos mergulhar em volta, Kézio. Pode ter alguma coisinha. Nossa, mano, tá cheio de papacu aqui, velho. Beleza, beleza. É, por aqui não tem nada não. Na dica de nada, né? Na dica de nada. Aqui comigo tem, aqui comigo tem. O que tem aí? O que? O que é isso aí? O resto do barco. Ó, tem uma corda amarrada em alguma coisa aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Caraca, quando a gente desce a nossa... Nosso colo vai lá pro limbo, né? Uhum. Ó, tem um E.T. aqui, tem um E.T. aqui. E.T.? Ai, eu tô preso, morri. Não sei onde que eu tô. Aqui, Tadio. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Vem aqui, ó. Ai, salvou. Obrigado. Cadê o novo E.T. que cê falou? Eu desbloqueei algum novo E.T. Apareceu quando eu desci ali embaixo. Empolgando. Bora lá, então, né? Bora lá, bora lá no barco, na jangada e eu vou voltar pra terra, mano. Na moral, deixa eu te deixar pra trás aqui, mano. Não, pera aí. Sobe aí, mano. Sobe aí. Não vou dar conta não, velho. Ô, Deus, pra que que eu tô fazendo isso? Me ajuda aqui, pô. Eu tô indo só reto, tá? Porque eu não tô vendo nada. Não tem farol, não, mano. Então eu tô indo só reto mesmo e indo o resto da vida. Caiu? Gente, a gente tá bugando demais. Pode ir. Cala a boca, rapaz. Vai tá suave. Pô, qual o problema de você? É o Ted, o Ted, mano. O Ted não quer largar a vara. Calma aí. Quer que eu pilote? Deixa eu ver se tem algum barato na minha bolsa. Pilote aí, pilote. Tô no meio da jangada, no meio do mar, velho. Eu choquei minha bolsa fora. Eu choquei minha bolsa fora. Como? Não tem como não, pô. Sua bolsa tá nas suas costas aí. Tá nas suas costas, pô. Olha, ele procurou as pelas ali pra baixo. Tá nas suas costas aí, pô. A mochila. Tá vendo? Olha, ela tá cagando. Aí, chegamos, chegamos. Graças a Deus. Glória a Deus. Ô, doido. Para de me bater, miserável. Cadê? Vamos construir uma fogueirinha aqui logo. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Vamos acender essa fogueirinha aí. Cuidado com os papacu, hein, mano. Cadê seus... Você é maluco, é? Papacu deve estar vindo por aí, hein. Não, não bate a fogueira não, mano. E não pisa em cima dela também, não. Senão você vai pra vala. Cara, se retirasse a pedra da mão, doido. Botei uma carninha aí, viu, pessoal. Não tenta pegar minha carninha, não. Eu coloquei uma carninha ali também, mano. Coloquei uma carninha lá também. Volta aqui, miserável. Eu vou assar sua perna. Caraca, eu tomei um fio de verdade, mano. Miserável. Esse aqui é o meu pauval. O pessoal fica gritando no meu ouvido, mano. Você vai ficar ambar de carninha. Volta aqui, volta aqui. Botei fogo nele. Volta aqui. Você vai ver que eu vou fazer contigo. Arranca as pernas logo. Arranca as pernas logo, miserável. Boa, 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 boa. Toga as cabeças aqui. O que é isso? O que a gente faz daqui, ele fica aqui, ó. Só assim, ó. Ó essa taruga aqui. Hoje tem alguma coisa pra comer aqui. A cabecinha, a cabecinha aqui pra você aqui, ó. Já viu, já viu, já viu o videozinho da, 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 da tartaruguinha cruzando? Ela faz essa carinha aqui, ó. Que tá aqui, ó. Desculpe. Tem carne aí, galera, ó. Tem carne aí, já comi a minha já. Carne de papacus aqui? Aqui, ó. Achei. Como é que tu faz isso? Aqui, ó. Achei. Hum. Ó, fiz duas paradinhas de água aqui, pra quando chover, nós sapecar pra dentro a cachaçinha, a cachaçinha. Vem aqui, miserável. Você vai ver o que eu vou fazer contigo. Ó a pombinha aqui, ó. Pombinhão, pombinhão, pombinhão. Você sabia? Peraí. Nossa, matei no ar. Olha a minha cabeça, pombinhão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que nós vamos comer hoje aqui, ó. O que? Toca a cabeça da pomba aí, ó. Viadão. Que isso, rapaz? Que isso? Ó a pena. Toca a cabeça da pomba aqui também, mano. Caraca. Aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui. O bicho aqui, mano. Quem tá construindo o muro, mano? O Papacu tá aqui, ó. Eu não sei construir o muro, não. Eu que tô construindo o muro. Vem, vem. Não precisa construir o muro, não, mano. Você é o por último. Aqui, o Papacu aqui, mano. Matando nós. Olha, eu tô sozinho, me ajuda. Vem aqui, vem aqui. Você que tá gritando. Você aqui, você que tá gritando. Vem aqui, vem aqui. Por que tem a cabeça de uma pomba aqui? Que isso, mano? Ela tá rindo, mano. Você sabe que é que é que é a miséria, cara? Galera, esse aí foi o vídeo, mano. Eu vou finalizar por aqui, porque a gente tá gravando aqui há um tempão. Se você quiser mais vídeo desse, mano, de The Forest, comenta aqui embaixo e compartilha com os amigos, beleza? Então, agradeço a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. É nóis e fui! Tchau, tchau.